Oi, estou aqui para mostrar para você como nós vamos fazer esse mundinho, esse terrinha. Aí você vai botar o nome que você quiser. Ele é redondo porque ele está representando a terra, o nosso mundo. E tem na bochechinha a palavra HOPE. Ele vai fazer parte do projeto Desafio Esperança, que outro dia ensinei essa palavra aqui, HOPE, em Paper Foundation. Aí falei, peguei pesado demais, que a galera já deu uma coisa difícil. Então, resolvi fazer esse bem facinho. Vai chamar as crianças para fazer junto com você, que aí você pode botar sua criatividade, incrementar do jeito que você quiser. Aqui eu fiz desse jeitinho. Vou te mostrar como eu fiz esse olhinho bonitinho. Mas também tem esse outro aqui com um olhinho diferente, que eu usei jeans, né? Duas versões diferentes. Aí você vai me falar, eu não tenho criança. Aí você faz uma almofadinha de alfinete. Ou você faz um pigente para você botar no seu chaveiro, né? Então, vai mais uma dica aqui. Vamos fazer juntinhos, que eu vou te mostrar os detalhes de como eu fiz isso aqui. Para você ficar com isso. Pode ser uma naninha, para você abraçar, tá? Esperança HOPE, tá bom? Projeto que você vai fazer junto comigo, tá bom? Vem comigo fazer o projeto. Vou te dar todos os detalhes. Esse é o nosso mundinho HOPE. Você vai precisar de dois círculos de tecido, mais um pedaço de manta também. O círculo, você vai usar o molde que você tiver em casa. Um prato, uma tampa, uma bacia. Você vai fazer um círculo, vai marcar e nessa marquinha aqui é onde nós vamos costurar depois. Aí você deixa uma margenzinha de costura, que aí você vai poder costurar exatamente aonde você riscou. Então, nós vamos precisar desses dois tecidinhos. Vamos precisar de dois retângulos de retalhinhos, tá? De quatro polegadas por cinco e mais dois de cinco polegadas por sete, ok? Que vai ser a perninha e o bracinho. Para os olhinhos, uma coisa que eu fiz foi pegar um tecido de olho grego, recortei e já tenho meu olhinho pronto. Pra boquinha, eu peguei feltro vermelho, recortei um coração e vou mostrar pra você como você vai fazer isso aqui. Você vai dizer, ah, não sei, Valério, vai porque eu vou te ensinar bonitinho como eu fiz aqui. E o detalhe principal, além da minha estrelinha aqui, que vai ser o narizinho, né? Vai ser escrever a palavra HOPE, porque é ela que faz parte do nosso desafio aqui. A pochechinha vai ser exatamente com o H, o O, o P e o E, que é a palavra esperança em inglês, que ela já é universal. Então, é isso que nós vamos colocar, tá ok? Agora eu vou pra máquina pra costurar isso aqui e você ver como eu fiz, ok? Primeiro de tudo, eu vou pegar essa minha caneta que apaga com água ou com tempo. Se você fizer isso aqui, riscar e deixar de um dia pro outro, ela vai apagar, tá? Então, você tem que fazer na hora e depois ela sai com água, tá? Então, eu vou posicionar aqui, eu quero que você vá usar a sua criatividade, tá? Porque é a criatividade que vai mandar nesse momento, ok? Não tem molde exato do que vai fazer. O feltro aqui, vermelhinho, você vai pegar, vai dobrar assim, se era um círculo, você fecha ele aqui, que você transforma ele num coração. Ou faz o desenho e recorta aqui no feltro. Mais ou menos aqui, eu vou riscar como eu gostaria que fosse a minha boca. Então, simples. Fiz isso aqui, botei isso aqui e eu vou pra máquina. O meu olhinho eu vou ajeitar aqui, como eu quiser, porque eu vou prender. Você aqui também pode usar um termocolante pra ele grudar aqui e ser mais rápido ainda de colocar. No caso, eu vou costurar, pra você ver que também é possível, se você não tiver o termocolante, poder costurar. E aqui, o mais interessante é riscar as duas letrinhas do lado de cá. E as outras duas aqui na bochechinha do lado de cá. Então, eu já tenho a minha palavra roupa aqui. Você vai fazer com a sua letrinha do seu jeitinho, tá? E aí, eu vou pra máquina e vou costurar isso tudo aqui pra ficar preso bem bonitinho. Você vai comigo me acompanhar como eu fiz isso, tá? Essa mantinha aqui, ela tá aqui apenas pra dar uma firmeza no que eu vou costurar. Se você quiser colar uma entretela, pode. Aí, a sua criatividade. Na outra almofadinha, eu vou usar o jeans. E o jeans vai me dar firmeza, eu não vou precisar da manta pra fazer. Agora, eu vou pra máquina, fazer essa aplicação e depois a gente vai fechar isso aqui, que vai ser a perninha e o pezinho. É só eu costurar aqui, em todos eles, pra encaixar aqui. Isso aqui é super rápido de fazer. Agora, nós vamos pra máquina. Aqui na máquina, eu deixei o meu pé normal aqui, pra você ver que é possível fazer com ele, como também é possível fazer com o pezinho, que é aberto e você vê tudo. Então, eu vou começar fazendo com esse pezinho aqui, que eu vou prender o coração e vou fazer essa boquinha aqui. É super fácil, você vai ver. Então, ó, vou colocar aqui e vou fazer uma costurinha aqui, a volta toda do meu coração. Se você tem medo de costurar isso aqui e sabe bordar a mão, você pode fazer o bordadinho a mão também, que vai ficar muito legal. Você vai usar o seu dom, a parte melhor que você tem. Aí, ó, aqui, ó, eu tô conseguindo ver ali onde eu estou, vou devagarinho. E vou costurar essa volta toda aqui, tá? Eu posso até acelerar aqui na imagem, mas eu tô costurando devagarinho a volta toda. Você vai devagar, dá um passinho, vem aqui, faz a curva. Ó, eu tô enxergando alguma coisinha ali. Como isso aqui é uma coisa bem rústica, você não precisa ficar preocupado se está absolutamente certinho. Porque o que eu quero é a intenção é o quê? É você fazer a sua terrinha, que é o nosso mundinho, a nossa esperança, com a palavra roupa aqui. Então, essa é a intenção, a criançada vai adorar. Então, ó, já dei a volta aqui. Agora, eu vou subir um pouquinho e vou parar mais ou menos por aqui. Aí, você vai me entender por quê. Parei aqui, agora eu vou dar continuidade à minha boquinha. Eu fiz um risquinho e eu vou vir até aqui. Aí, você corta a linha. Olha só, rapidinho você fez a boquinha do nosso mundinho. Aí, se você tiver este pezinho, vou te mostrar para o quê que ele serve. Ele serve para que você enxergue bem legalzinho o que você está fazendo. Mas, se você quiser fazer este bordadinho à mão, você pode fazer também. Se você tiver o seu tom aprimorado aí, aproveite e faça. Olha só, eu vou costurar ali na letra. Deixei minha máquina com o pontinho normal e vou fazer agora a minha letrinha. Eu vou, eu volto. Se você tem um tom de fazer quilting livre e tem essa habilidade, você também pode fazer. Aqui, eu estou fazendo da maneira mais simples para quem tem dificuldade de costurar poder fazer. Eu vim aqui, eu parei no meio. Ó, aí eu vou fazer a perninha aqui do H. Parei. Agora, eu posso subir e voltar. Ao invés de dar um retrocesso, eu venho aqui, vou e volto. Eu vou novamente e paro no meio. Uma coisa rústica, simples e bonita. Aí, aqui eu vou dar um leve retrocesso. Aqui eu vou cortar a minha linha e vou fazer a letral. Olha aqui, rapidinho. No instantinho, nós fizemos aqui a nossa letrinha. Ó, ela já está feliz aqui, linda. Agora, o meu olhinho. Eu ajeitei minha máquina. Você pode fazer o caseado à mão ou a máquina, como eu vou fazer aqui na beiradinha. Como eu estou com esse pezinho aberto, você vai conseguir ver o que eu estou fazendo. Aí, ó. Se tiver com termocolante, vai ficar tudo firmezinho no lugar. Aqui eu também poderia fazer uma costura crua, igual eu fiz no coração, tá? Aqui eu vou fazer o que eu estou fazendo. Ó, a minha carinha já está lindinha aqui. Se você quiser botar um cilhozinho aqui, você pode botar também. Cortei a linha aqui. Ó, que fofo. Essa é uma simpática. Agora, eu vou cortar isso aqui, para ficar do mesmo tamanho. E antes disso, eu vou trocar a minha linha e vou fechar aqui as minhas perninhas. Bom, eu recortei aqui em volta a manta, passei a perninha e os bracinhos da minha terra. Aí, eu vou posicionar mais ou menos aqui onde eu quero. Se eu quiser a perna mais juntinha, assim, né? Boto ela mais para cá, ó. Posiciono ela mais para cá. Meus bracinhos mais ou menos na direção da letra que está na bochecha. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui, ó, ele vai ficar assim, né? Então, mais ou menos aqui nessa direção, eu posiciono meu bracinho para dentro com essa abertura aqui, né? Essa abertura vai ficar para fora, né? A parte aqui para dentro. Aqui onde está a abertura do meu bracinho, aqui é do outro. Aqui a perninha. Vou fazer a mesma coisa. Ela está aqui assim, né? Está as duas perninhas aqui costuradinhas. Eu mais ou menos, onde eu mirei que eu quero, eu vou posicionar ela para cima aqui. A outra aqui também. Aí, o que acontece? Como ela aqui não é arredondada como a terrinha, ela vai ficar à beiradinha aqui até aparecendo. Ela vai ser eliminada depois. Então, ó, mais ou menos, posicionei assim. Vou botar um alfinetinho para não sair do... Vou botar aqui, eu vou botar. Agora, eu vou tirar um pouquinho desse excesso aqui da mantinha, para quando eu virar ele ficar fofinho. Agora, a gente vai lá para a mesa, para eu encher ele e vai estar pronto. Meu roupa está lindo. Hum, aí, ó. Agora, você vai encher com seu plumante, vai fechar esse buraquinho aqui com bastante capricho, e o seu mundinho está pronto. Ó, e a minha almofadinha também ficou linda. Aqui, nessa aqui, eu não bordei, eu desenhei com a caneta de tecido. Pronto. Aí, agora... O mundinho está bonitinho aqui. Fofo. Puxo. Agora, eu vou botar o marizinho. Pronto. É só. Agora, tem o mundinho. E ele tem um amiguinho. Agora, vou mostrar para você como é que eu vou fazer o de jeans. Para fazer o de jeans, a outra história, né? Que aí você vai dizer para mim, Valéria, eu não tenho tecido de olho grego. Então, você, ó. Ó, um tecido, um feltro, o jeans e um botão. Pode ser esse maior aqui, ó. O tecido, o feltro, o jeans e o botão. Ou seja, você pode fazer do jeito que a criatividade mandava. Aí, aqui, eu vou prender esse aqui, vou costurar esse aqui. Esse aqui, eu vou fazer tudo bordadinho na mão. Então, vem aqui, prende aqui, prende ali. Pode prender aqui, fazer um bordadinho aqui, botar a letrinha aqui e você vai ter outra ideia para fazer. Quantos roupos você quiser, tá? Nosso mundinho vai crescer, vai ter muitos mundinhos por aí, tá bom? Daqui a pouco você vai ver esse aqui pronto. E em relação ao bordadinho, caramba, temos muitas bordadeiras botando pontos e mais pontos de bordado aí na internet. Pega todas as dicas delas. Finalizei todo o meu bordadinho aqui, ó. Fez o roupa, a letrinha, tudo na mão, ó. Rústico, tudo na mão. Agora, eu só vou botar o narizinho aqui. Depois que eu botar o narizinho, eu vou fazer como as outras. Vou fazer a montagem. Vou botar o bracinho aqui nessa direção. Tô com vontade de botar o bracinho meio caidinho assim. Aí, isso aqui eu vou eliminar. Entendeu? Botar isso assim. Aí, ele vai ficar com o bracinho assim pra cima. Então, vou botar o bracinho meio caidinho assim. E vou botar as duas perninhas aqui. Já tá aqui bonitinho. Aí, vou colocar assim. Aí, quando virar, vai tá assim a perninha. Então, aí eu vou pegar a outra parte aqui. Vou colocar aqui em cima, costurar e deixar uma abertura pra virar. Aí, essa carinha aqui também estará pronta. Nosso mundinho tá mais esperançoso. Agora, vou lá pra máquina e já volto com tudo pronto pra você. Mais uma terra prontinha. Minha terra, meu golpe. Tá prontinha aqui. Agora, enchi com meu acrilão bonitinho. E nessa aqui, eu ainda vou botar um lacinho pra ela ficar bem lindinha. E fica ali onde faz a fechada e bonitinha. Ainda dá um destaque. E fica ali onde faz a fechada e bonitinha. E fica ali onde faz a fechada e bonitinha. E fica ali onde faz a fechada e bonitinha. E fica ali onde faz a fechada e bonitinha. E fica ali onde faz a fechada e bonitinha. Legenda Adriana Zanotto